Eu vou ir na sua casa. Vou acabar com todos aí. Você está com medo de mim, não está? É bom ter mesmo. Eu estou com seu pai, viu? Nós queremos sete mil reais por ele. Nós vamos arrancar uma orelha se você não passar a grana, molecote. Então pede pra sua mãe liberar a grana. Um beijo, Luquinha. Por que a menina caiu do balanço? Porque ela não tinha braço. Vamos lá, seu tempo está correndo. Correndo igual a morte, corre no cemitério atrás de você. Você é muito bom, Marcelo. Você também, Josias. Pelo que é desempregado, você nunca vai ter uma família. Ô, Josias, geralmente o boneco não tem algum genital. Ah, não tenho. Você não tem? Não, eu vendi pra cinco bolivianos. É tão bom você cortar o bingolim. O que é o que é? Que tem cinquenta pernas, mas não se mexe. Não sei. Vinte e cinco cadeirantes. Boneco, Josias, vamos acelerar. Falta um minutinho. Acelera, meu bingolim. Toma no bumbum, meu. Só fala porcaria. Eu quero ir embora daqui. Minha avó está com depressão fortíssima. Por que você quer matar todos nós? Amiguinho, fique longe da droga. Só venda. Eu vou comer o seu coração. Eu vou comer o seu coração. Eu vou comer o seu coração.